Alô, meu irmão! DJ Duda, o caríssimático Eu vi você, eu vi você! E você passar, me amar o seu dedo Eu não tenho um lar, mas não vou E você só pode ser, é meu amor Espere o seu Espere o seu, vou ficar na paixão E você não voltou Passar de volta de solidão Eu sim, eu sei por lá O povo, eu sei por lá O povo, você não vai Mas não vai ser, eu sei por lá Eu não tenho um lar, mas não vai ser, eu sei por lá E a gente não sogará E a gente não sogará E eu me descanso E é mais um bem do tempo E eu me aprofundo E eu me descanso Gira, gira, gira como é Quando você falou que ia me beijar E tentei se achar Sem pedir essa mão para juir O que eu te liguei se eu crer assim Sem você é um descanso